Amar dentro do peito uma donzela Jurar-lhe pelos céus a fé mais pura Falar, conseguindo alta aventura Depois da meia-noite na janela Fazê-la vir cá abaixo e com cautela Sentir abrir a porta que murmura Entrar, pé ante pé e com ternura Apertá-la nos braços, casta e pela Beijar-lhe os vergonhosos limpos olhos E a boca, com prazer o mais sucundo Apalpar-lhe de levo os dois pimpolhos Vê-la render enfim a amor fecundo Ditoso, levantar-lhe os brancos folhos Em este o maior gosto que há no mundo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau